E aqui nós estamos, aqui em Feira de Santana, aqui tá todo mundo agitando e tem os vendedores aqui no microfone. Rapaz, como é que tá você, rapaz? Tá tudo bem, meu amigo, sucesso total. É sucesso, é só festa, é só alegria. A gente só tá trazendo alegria pro povo, pro Calçadão, hein? E você aqui no Calçadão, você faz propaganda pra loja, é isso? Exatamente, pra loja e pro povão também, né? Nós chamamos o povão pra dentro da loja, né? Tá certo, e aí vende o quê? Fala aí, vende roupa de São João? Vende brusas, calças, vestido quadriculado, camisa quadriculada, tudo na promoção. É a loja toda na promoção, loja Estilos, sucesso total, hein? Então, faz uma propaganda, faz uma propaganda, quero ver. E a loja Estilos é a loja da multidão, e a loja Estilos é a loja da promoção, e a loja Estilos é a loja das emoções, e é dentro da loja Mega Promoções, hein? Brusas a partir de 10, camisas, tudo na promoção, é só hoje Estilos que tem gente. Obrigado, São João e Barbosa, obrigado, sucesso. Obrigado à imprensa, muito obrigado, tudo certo, tudo lindo e maravilhoso, hein? Falta o seu nome? Edmund. Du. Valeu, Edu. Beleza pura, pai. É, Edmund, Edmund, é tipo, é, é, é. Sucesso total, é dentro da loja, hein? É a loja das emoções. Quando quiser promover a festa, vem pra cá, que a felicidade mora com a gente. E a alegria também, hein? Tá certo. Sucesso, meu pai, tamo junto. Bom trabalho e Deus abençoe, grande bem. Valeu, valeu. E a gente, vamos, vem, vem, vem que tem, vem que tem, vem que tem. Vem que tem. Agora, vamos ver aqui, vamos ver. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com a senhora? A senhora vende o que aí? Eu vendo sorvete. Sorvete? É. No frio, dê? Também. Quanto é que é o sorvete? Três no copo, quatro na casquinha. É. E qual o nome da senhora? Meu nome é Natalice. Natalice, dona Natalice vende sorvete. Sorvete no copinho, sorvete na taça, sorvete no palito, sorvete de todo jeito. Aqui é a dona Natalice, é isso? Vem pra cá, dona Natalice, vem pra cá, vem aqui pra frente, vem aqui pra frente. Dona Natalice está aqui vendendo sorvete. E o sorvete, a senhora vende todo dia? Todo dia, todo dia. E é a senhora mesmo que faz o sorvete? Não, eu pego na sorveteria. Ah, é? É, sorveteria Mille. Ah, sorveteria Mille. É só você gravar esse nome, sorveteria Mille, é a melhor sorveteria de feira de Santana. É isso? Isso, isso. E a dona? Natalice. A dona Natalice está aqui vendendo sorvete aqui pro pessoal que passaram. Olha aqui, ô sorvete aqui. O sorvete da dona Natalice é o melhor da cidade. Vem pra cá, gente. Que aqui é melhor. Olha, pode tomar sorvete com amendoim também, que é muito bom. Ô amendoim aqui, passando, vem, tu tava aqui, meu filho, fala aqui com a gente. Fala aqui com a gente. Quanto é que é esse amendoim, meu filho? Tem de 5, tem de 10, meu patrão. É de 5, de 10? Vira, 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 fica aqui, fica aqui na frente, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Chegou mais outro caminhoneiro aí, chegou mais outro caminhoneiro. E o amendoim é 5 de 10, é isso? É. E qual é o teu nome, meu filho? Marco Luiz. Marco Luiz. É. Você gosta, Jair, você tá aqui vendendo porque você gosta ou você gosta de ser um jogador de futebol? Eu gosto porque eu tô vendendo. É? Eu pego no centro. E tá dando um lucrinho bom? Tá. Agora no São João? Tá. Marco Luiz? É. Tá certo aí. E quantos anos tu tem, rapaz? 16. E tá estudando? Tô. Então tá bom demais da conta. Valeu, obrigado, rapaz, obrigado, obrigado. Ô, bai, aí o Vasco, o outro tá caminhoneiro. Deixa eu pegar um aqui pra mim, aqui. Deixa eu pegar um pra mim. Valeu, valeu. É isso aí. Vamos que, vamos que aqui é muito mais sucesso. Eita, coisa boa. Vamos pro forró, vamos pro forró. Tem forró hoje aí? Tá. Tá agora? Então vamos lá no forró. Au, 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 é o meu cãozinho. Au, 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 é o meu xodó. Eu cheguei a uma conclusão Que ser cachorro é bem melhor. Mas au, 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 é o meu cãozinho. Au, 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 é o meu xodó. Eu cheguei a uma conclusão Que ser cachorro é bem melhor. Au, 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 au Obrigado.